Meus amados irmãos, triste notícia, a cantora Eishla sofre um grave evento em sua vida Grande foi o acontecer de Deus, grande foi o livramento Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto Fique no vídeo até o final Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde Seja bem vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma notícia bastante importante para o teu conhecimento A respeito da cantora, certo? Eishla A cantora Eishla que ultimamente estava sendo alvo de polêmica por causa do seu filho Que se assumiu, que gostava de outro homem, etc E ela sofreu grandes perseguições por causa disso Grande vergonha Mas eu acredito que a irmã Eishla é uma mulher de Deus É uma das poucas cantoras que ainda exalta os tributos de Deus Adora ao Senhor Jesus E recentemente aconteceu algo terrível na vida da Eishla E com esse vídeo eu peço oração Eu quero mostrar aqui uma matéria muito importante para o conhecimento da igreja Para a igreja orar pela irmã Eishla Pois o momento que ela está passando é um momento muito difícil E eu vou colocar essa matéria aqui e eu gostaria de falar a respeito desse assunto Agora antes de eu fazer isso, meus amados irmãos, vocês que já conhecem o canal Já deixe o seu like E vocês que não conhecem, inscreva-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação No meu canal eu trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos Então você que chegou agora, já deixe o like, inscreva-se E ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação Também peço a vocês para que inscrevam-se no meu canal secundário Saula Tade Oficial Porque por lá, eu e a minha equipe estamos encarregados de pregar o evangelho em todo o Recife Todos os bairros do Recife e em todas as cidades de Pernambuco Afim de causar um grande avivamento, acredito eu, que é o avivamento do fim dos dias Debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, é claro Meus amados irmãos Vai lá e me apoia nesse canal, tá ok? Eu quero mostrar essa notícia aqui Eu vou estar lendo essa notícia E em seguida eu estarei mostrando um vídeo Uma possível oração que ela fez antes do acidente acontecer Vamos primeiro mostrar a matéria, depois eu trago o vídeo, tá ok? Preste atenção A matéria é do G1 e tem como título Cantora Gospel Estela sofre acidente de carro com um marido em São Paulo O pastor está internado em hospital de Curitiba O acidente ocorreu em Cajati, no sul de São Paulo A pastora natural de Fortaleza publicou uma foto do carro bastante danificado Ela e o marido sobreviveram, mas ele está internado em hospital de Curitiba A cantora Gospel Estela sofreu um acidente de carro ao lado do marido, o pastor Odilon Santos No KM 513 da BR-116 em Cajati, município de São Paulo Próximo à divisa com o Paraná, no início da tarde de quarta-feira 1 Ela publicou uma foto de um carro capotado e bastante danificado em sua conta no Instagram Nesta quinta-feira 2 Na legenda, a artista que é natural de Fortaleza informou que ela e o marido sobreviveram Estamos vivos Grande foi o livramento Obrigada por toda ajuda, orações e palavras de carinho Que recebemos assim que possível Daremos notícias Escreveu a cantora Bem, meus amados irmãos, vocês viram aí essa matéria E está rolando nas redes sociais um possível vídeo Dela fazendo oração Certo? Antes desse fato acontecer Ela fazendo oração para que Deus Dê livramento ao marido dela que está no volante Que o diabo está furioso E eu gostaria de publicar essa oração aqui para você ter conhecimento Ela gravou tudo Certo? E depois eu trago a minha opinião a respeito desse assunto Preste atenção Senhor Deus e Pai Celestial Estamos aqui na Tua presença nessa hora Mais uma vez reunidos Nesse propósito, Deus, de jejum e oração Em prol das nossas famílias Em prol da nossa nação Em prol de cada causa pessoal Que tem sido apresentada a Ti, Deus Eu quero, junto com o meu marido Que está aqui ao meu lado, no volante Nessa hora Suplicar a Ti pelas Tuas bênçãos Nós sabemos que não merecemos o Teu amor Não merecemos a Tua misericórdia Mas Tu és um Deus bom E as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã Nós elevamos agora os nossos olhos para Ti, ó Deus Nós sabemos que Tu estás no lugar alto Elevado, acima das nossas dores Acima das nossas dificuldades Das nossas limitações Nós repreendemos todo o levante de Satanás Que já tem feito de tudo para nos paralisar hoje E eu sei, Senhor, que assim como ele tem tentado me parar Tentado parar o meu marido Ele tem tentado parar a cada um dos Teus filhos Nós queremos repreender o Espírito da morte O Espírito da enfermidade Da misericórdia, Senhor, da derrota Em nome de Jesus Nós aqui, Senhor, estamos diante de Ti Colocando diante de Ti as nossas necessidades Te agradecendo, Senhor, por tudo aquilo que Tu já fizeste Tudo aquilo que nós não estamos vendo Mas nós sabemos que já está pronto no mundo espiritual Senhor, Tu és o Deus de vitória Tu és o Deus que guerreia as nossas batalhas Tu és o Deus vitorioso Vitorioso Aquele que um dia virá buscar a Tua noiva Tua igreja E nós moraremos contigo Reinaremos contigo eternamente Senhor, nos livra do mal Livra a nossa nação Nós apresentamos a Ti nessa tarde E declaramos, Senhor, a vitória do Teu povo Queremos ouvir testemunhos, Deus Queremos ouvir milagres Queremos, Senhor, testemunhar Coisas grandes que Tu estás fazendo Irás fazer por nós Porque Tu és o nosso Pai O nosso Deus em quem confiamos E declaramos, Senhor, a nossa total dependência de Ti Em nome de Jesus Amém Bem, meus amados irmãos Vocês viram aí, certo? A oração da Êxela Supostamente antes do ocorrido E Deus, Ele deu o grande livramento A vida da Êxela e a vida do seu esposo E desde já eu peço a oração Para toda a igreja Orem por este casal Porque a fúria do inimigo contra esse casal É grande Primeiro se levantou com o filho E agora através desse livramento Que Deus deu Porque o intuito do diabo É levar a vida da irmã Êxela E do seu esposo E com esse vídeo aqui eu peço Oração pela irmã Êxela Observe que ela fez uma oração pedindo para Deus Dar livramento ao seu esposo que estava no volante Porque o diabo está furioso E aconteceu isso Realmente o diabo está furioso com a irmã Êxela Por isso o meu motivo aqui De fazer esse vídeo E pedir oração para a irmã Êxela Seu esposo E seus filhos Meus amados irmãos Essa notícia está rolando aí Certo? Há 12 a 3 dias Ela publicou uma foto no dia 2 Né? De junho E eu fiquei pasmo Né? Quando eu vi Fiquei muito triste Mas graças a Deus Ela saiu Ilesa O seu esposo também E estão aí Para contar O testemunho Estão aí Para contar O que Jesus faz Servimos Meus amados irmãos A um Deus De livramento Jesus é livramento Assim como ele foi Na vida da irmã Êxela Assim como ele foi Na vida do esposo dela Ele vai ser na tua Deus ele me traz aqui Nessa tarde Para te dizer Eu sou livramento Na tua família Eu sou livramento Com os teus Servimos a um Deus De livramento Que nos guarda De dia E de noite E eu gostaria De deixar aqui O Salmo 91 Versículo 1 Que fala assim Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Então habite no esconderijo do Altíssimo E descanse Na sombra Do Onipotente Porque o nosso Deus Ele é o guarda de Israel E o guarda de Israel Ele não dorme Ele está vendo Tudo Pode ter certeza Que você está guardado E remido Pelo sangue De Jesus E esse vídeo Serve como testemunho Porque Jesus Ainda Livra Jesus É livramento Servimos a um Deus Que livra Se ele foi testemunho Na vida da irmã Este Ele vai ser Na tua Deus Ele é Livramento Nesta tarde E eu gostaria De deixar Esse recadinho Aqui Se você Crê Digite um amém Se você Crê Dê um glória A Deus Aí Coloque Digite Glória A Deus Nos comentários Bem meus amados irmãos Oremos pela irmã Estela E pelo seu Esposo Bem Esse foi o vídeo De hoje Se você Se identificou Com o vídeo Que Deus é livramento Dê o like Inscreva-se no canal Ative todas as notificações Para não perder Nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem Com Deus Tchau 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 Tchau